Eu trabalho na Vidas Rica Acessórios, nós temos produtos devido à Copa do Mundo, com foco em todos os jogos, colares, brincos, pulseiras, bandanas. Produzimos também umas blusas, justamente visando a Copa do Mundo. E a nossa expectativa está sendo, assim, maravilhosa, porque conforme está se aproximando os jogos, tem saído bastante, nossos estoques estão quase ficando zerados. O nosso foco são acessórios, brinco, colar, pulseira, uma bandana. E por consequência, devido a estar se aproximando da Copa, nós fizemos uma tira de blusas, que foi muito sucesso, tanto que os estoques estão zerando. E cada semana a mais que vão se aproximando os jogos, mais a procura pelos acessórios da Copa estão ficando mais em alta. A procura está, assim, não tenho nem palavras para descrever, é uma surpresa para mim, assim, pois eu não esperava tanto. E aí Tchau.